Bom dia gente tudo jóia? Então eu tive essa ótima ideia de fazer um perguntas e respostas. O Og vai me perguntar tudo em português. O grande, o pequeno detalhe é que ele não fala muito bem português. Mas vamos ver como que ele vai falar e eu não falei nada com ele. Vamos ver. Vamos. Pode começar Og. Ok. Quantas perguntas? Primeira pergunta. Quantas? Quantas perguntas? 24. Oh, wow. Ok. Como você diz a primeira pergunta? Primeira pergunta. De qual cidade você é? Eu sou de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ok. Qual a favorita? Qual a favorita? Qual a favorita? Eu... As perguntas estão escrito errado, por favor. Eu acho que ela fez isso no propósito. De qualquer forma. Ok. Só pode falar português. Oh, desculpa. Desculpa. A minha cor favorita é rosinha. Eu gosto de tudo rosa. E eu assim, hoje eu não estou usando rosa, mas eu consegui colocar rosa aqui em casa, assim, indiretamente, sabe? Tem umas poltronas rosa, uns travesseiros rosa... Você tem irmãos ou irmãs? Eu assim, eu era filha única, mas meu pai casou de novo e agora eu tenho duas mais irmãs. Quando você começou a blogar? Quando eu comecei a ser uma blogueira? É, sim. Se eu me considero uma blogueira, né? Olha, eu comecei, tipo, três anos atrás e o motivo foi de... Eu estava viajando muito a trabalho e eu gostaria, eu queria, tipo, a... Pô, o problema é que eu também não falo muito bem português, né? Me desculpa. Me desculpa, mas ok. Então, é... Eu gostei, eu estava querendo compartilhar o meus... minhas viagens com a minha família e amigos. Eu gostaria de dizer que eu escrevi essas perguntas e traduzi-las em uma Google Translate. Porque foi meu trabalho. Como o amor pela moda começou para você? Para você. Para você. O amor pela moda começou para mim... Vendo minha avó, a minha avó fazia as roupas mais maravilhosas do mundo, de infância, quando eu estava crescendo. Então, vendo ela costurando e o amor que ela tinha por isso, eu acho que, tipo, transferiu para mim. Eu tenho roupas hoje que ela fez para mim e era da minha mãe e até hoje eu tenho. E assim, tipo, tenho mais de 40 anos e eu não sei, eu sinto muito conectada com ela a respeito de moda. Entre moda, né? Descreva seu estilo. Meu estilo? Olha, eu gosto de usar as coisas que me vestem bem, roupas, né, que me vestem bem. Eu amo flores, amo cor e... sei lá, eu... sei lá, eu... se... Ah, eu não sei, se eu conecto com a roupa, eu sei que está bom para mim. Quando se trata de moda, você gosta de moderno ou clássico? Não? 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 Não, escuta, escuta, tá bom, tá bom. Ah, definitivamente clássico. Eu, assim, não gosto de acompanhar o que está na moda agora, principalmente porque eu gosto de ter roupas no meu guarda-roupa que eu vou ter para sempre. É... óbvio que tem vezes que certas coisas que estão na moda agora não vão sair de moda, né? Mas, é, eu não gosto de comprar muito fast fashion e coisas que são só para uma vez e não mais. Gente, desculpa. Vamos praticar português. Como você escolhe seus destinos de viagem? A gente gosta de escolher... desculpa. A gente gosta de escolher baseado em lugares que não são muito populares. Mas, é, assim, eu acho assim, o fato que a gente trabalha, se vocês não sabem, eu e o Og, a gente trabalha com uma companhia aérea, então nós temos o luxo de conhecer muitos lugares por causa disso. E... a gente sempre fala, nós dois, que... a gente quer aproveitar o máximo possível desse... desse fato e conhecer o mundo todo. Né? Sim. Lugar favorito que você visita? Finlândia. Gente, Lapland na Finlândia é a coisa mais maravilhosa e inexplicável deste mundo. É uma beleza, assim, fora de si e é frio pra caramba, né? Se prepara. Ah, porque você não tem sotaque? Sotaque brasileiro? When she speaks English. Quando fala inglês. Quando fala inglês. É, é porque eu cresci nos Estados Unidos. Eu vivei lá por 12 anos, então eu tinha 14 anos quando eu mudei pra lá. Ah, como você é brasileira, você gosta de futebol? Gente, não gosto. Eu gosto de moda. Gatos ou cachorros? Gatinho. Gatinho. Adoro gatinho. Praia ou mont... mont... montanhas? Montanhas. Montanhas. Amo montanhas. Claro, né, gente? Sou de Minas. Café ou chá? Café? Sou mineira! Ah, conta o nosso segredo? Um segredo? Gente, o meu pezinho, assim, os dedinhos, é feio, viu? Como você acabou em Dubai? Fala de novo. Como você acabou em Dubai? Como você acabou em Dubai? Olha, eu... Foi engraçado, porque eu morava nos Estados Unidos e minha amiga falou, Lu, por que você não aplica pra certa companhia que eu trabalho? E, obviamente, aqui em Dubai, e consegui o serviço, vim pra cá, tinha plano de estar aqui por um ano, conheci esse fofinho aqui e faz oito anos agora. Resposta curta. Lugar favorito em Dubai? Lugar favorito em Dubai tem que ser, pra mim, a Old Town, né? A parte antiga de Dubai. Eles realmente preservaram essa área pra você, tipo, ter uma ideia de como era aqui naquela época, né? Antes desses prédios tão altos e tudo tão luxuoso. Eu adoro pegar o barquinho. Um dirham, que é tipo um real também. E você pode ir de um lado até o outro. É muito, muito, muito lindo. Eu amo mesmo. Quem tira suas fotos? Meu maridinho! Como você... Como você... Conexou o seu marido? Como você conheceu o seu marido? Conheceu. Conheceu o seu marido. A gente conheceu trabalhando. E a gente fez um voo junto. E nesse voo era pra Cape Town. E a gente decidiu fazer um hike pro Table Mountain. E foi só nós dois. E foi assim... Não sei. Eu acho que a gente sabia na hora que a gente se apaixonou. É engraçado, né gente? Porque antes desse... Quarantina? Quarantina? Como é que fala em português? Eu não sei. Antes da gente ficar em casa por causa desse coronavírus. A gente gostava muito de ordenar, né? Fora ou... Ordenar ou comer fora. E desde que a gente tá em casa esses dias todos, A gente tem cozinhado muito aqui. E eu tô gostando demais dessa mudança, né? Mas obviamente quem faz a maioria das comidinhas aqui é esse fofo. Eu amo comer. Eu sou uma ótima pra comer. Yoga ou... Yoga ou pilates? Amo pilates. Pilates. Saí da noite ou início da manhã? Eu não sou de sair à noite. A gente adora... Não que a gente dorme muito cedo, mas eu gosto de acordar cedo. E curtir o dia o máximo possível. Quais lembranças você compra de sua viagem? Nada. Fox. Tadinha de nada. Ok. Filmes ou... Programas? Seriados. Seriados? Seriados. É mais longos. Telenovela... Novela não, gente. Porque não tem. Mas eu tava falando pro Olga que ele deveria assistir novela pra aprender português. Muito obrigado, Luciana. Gente, eu espero que vocês gostaram. É isso. Como que foi o português dele. Obrigado. Beijinho. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.